Bom dia, eu sou a Laura, sou locutora da rádio Blue Sky. Bom dia, pessoal da Meridional 105.7, Rosângela Lima, um beijinho muito especial pra você. Muito obrigada aí pelo convite pra participar aí do seu programa. Bom dia, ouvintes. Bom, então, o tema que a Rosângela propôs aí pra mim é falar um pouquinho sobre essa data importante desta semana, que é o Dia Internacional da Mulher. Bom, não sei se vocês sabem, mas todo ano essa data tem um tema, né? E o tema de 2018, por exemplo, foi Press for Progress, que foi aí um movimento global que conclama as mulheres a pressionar a sociedade e o poder público a avançar na igualdade entre os gêneros, né? Eu acredito que tem que se fazer muito ainda nesse campo. E segundo o Fórum Econômico Mundial, essa igualdade entre os gêneros só vai acontecer daqui a 217 anos. Bom, a ONU, nesse ano de 2019, propôs o seguinte tema. Pensemos em igualdade, construção com inteligência e inovação para a mudança. Então, eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês sobre isso, que eu acho que é bacana divulgar isso, é bacana para o pessoal ter um pouquinho de conhecimento, né? Além do que a gente já conhece lá na história, como que aconteceu aí para essa data ser uma data comemorada e respeitada pelas pessoas, né? A gente já conhece a parte da história. Então, eu vou explicar pra vocês aí um pouquinho sobre esse trabalho da ONU, né? O que que eles propõem e o que que eles querem alcançar com isso, tá? Então, pra se chegar nesse conceito desse tema, por exemplo, né? Eles consideraram o que? O aperfeiçoamento de sistemas de proteção social, acesso aos serviços públicos, infraestrutura sustentável para contribuir para a defesa de igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, né? Então, segundo a nota, eles pretendem atingir isso aí até 2030. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e eles acreditam no seguinte, que é necessário investir em quê? Em planejamentos que rompam com a situação habitual, a fim de eliminar as barreiras estruturais aí e garantir que nenhuma mulher, né, fique pra trás. Então, o que que seria ideal pra isso? Criar sistemas que possam abranger aí desde o banco móvel até a inteligência artificial e a internet das coisas, que proporcionem mais inclusão, né? E a essa parcela populacional aí. A inovação e a tecnologia, elas trazem oportunidades sem precedentes. Isso é óbvio. Então, no entanto, as tendências atuais indicam que as lacunas digitais estão se ampliando e que as mulheres estão representadas de maneira insuficiente no campo da ciência e da tecnologia, engenharia, matemática, design. E isso impede de desenvolver e influir no desenvolvimento de inovações sensíveis aos gêneros que permitam alcançar benefícios transformadores aí pra nossa sociedade. Bom, a ONU ainda finaliza dizendo o seguinte, que o Dia Internacional da Mulher de 2019 vai abordar visões aí sobre liderança da indústria, empresas emergentes que estão mudando o panorama no mundo dos negócios, as empreendedoras, os empreendedores sociais, as ativistas e os ativistas que trabalham em favor da igualdade de gênero e as mulheres inovadoras com o objetivo aí de examinar como a inovação, ela pode eliminar barreiras. Eu sou a DJ Laura, diretamente aqui para a Rádio Meridional. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.